Olá pessoal beleza Fábio Santos aqui com vocês é pessoal olha nós outra vez meu mestre foi sem querer pessoal eu acho que a rota agora acho que deve ser um bicho desse tem feito esse barulho é é isso aí pessoal e a gente tá aqui pegando alguns recursos maravilhoso eu tô escutando vozes mas eu tô bem feliz será que você tem aqui que é isso Fábio Fábio o que foi Zé Fábio vambora 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 pensamos que sair daqui tá caindo um meteoro vambora vambora meu Deus sério Zé vamos 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 beleza beleza mas eu vou pegar meus itens aqui não não dá tempo vamos 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 é eutlecar mas pulei tudo cara vamos gente chegando sejam e aqui embaixo Zé tem um foguete aqui ó que eu fiz aqui há muito tempo pessoal nem viu ai meu Meu Deus, vai destruir minha base, vai destruir tudo maluco, tô com saudade, deixa eu descer, só um minutinho, quero o que você fizer, adeus, meu amigo, saudade de tu, Mastercraft, vamos entrar na madrugada, ah, se tu descesse aqui, burro, ah, se tu descesse em 4 blocos, ah, se tu descesse em 4 blocos, cadê a entrada? Uau, até que enfim, será que posamos em Marte, lugar estranho, vamos sair aqui, eu acho que isso aqui é um novo mundo, Fábio, nossa, que legal, que bicho feio, bem-vindo bicho feio, Tô vendo que ali é o buraco do ZD Play mesmo, ele deve estar ali escondido, mas depois a gente olha, Zé, bom, vamos morar por aqui Eu tenho que ir embora, cara, eu vou procurar um lugar pra mim, eu tenho que ir embora Obrigado, meu amor Obrigado, meu amor O que é isso?